Se é pra sambar Se é pra sambar Se casa com a noite também namora o dia Mas eu sou amante da minha escola E quero levá-la pra outra hoje No pacote você deita e rola E vai pra candaia com a taloa vagia As migoantes cheias, crescentes ou novas São testemunhas que o samba é o pai da alegria As migoantes cheias, crescentes ou novas São testemunhas que o samba é o pai da alegria Se é pra sambar, entra na roda Tem requebra que a roda gira Quer me ganhar e olhar de banda Mas também tá na minha vida Samba, menina, que eu quero ver Você mexer a anatomia Samba, maninha, papai quer ver Você trazer só alegria Mas vou me perder no seu reboa E por querer posso até bambiar É o seu sorrir que me faz sonhar Com gosto do beijo que eu quero provar Menina que pra sambar não tem hora Se casa com a noite também namoro o dia Mas eu sou amante da minha escola E quero levá-la pra outra urgia No pagode você deita e rola E vai pra candaia com a taloa vagia As migoantes cheias, crescentes ou novas São testemunhas que o samba é o pai da alegria As migoantes cheias, crescentes ou novas São testemunhas que o samba é o pai da alegria Se é pra samba entrar na roda Bem é quebra que a roda gira Quer me ganhar e olhar de banda Mas também tá na minha mira Samba, menina, que eu quero ver Você mexer a anatomia Samba, maninha, papai quer ver Você trazer só alegria Samba, menina, que eu quero ver Você mexer a anatomia Samba, maninha, papai quer ver Você trazer só alegria Samba, menina, que eu quero ver Você trazer só alegria Samba, maninha, papai quer ver Você trazer só alegria Eu sou a menina que eu quero ver Eu sei que você está lá por mim Eu sou a menina que eu quero ver